A transformação digital está mudando toda a parte de oferta de serviço por parte de qualquer indústria. Como é que um provedor se posiciona nessa jornada? Eu acho que o papel dos provedores de serviço depois da transformação digital é tentar ajudar o cliente a também organizar os diversos provedores de serviço. Eu acho que a grande diferenciação que a transformação digital acabou trazendo é um número maior de provedores de serviço e um número maior de iniciativas acontecendo ao mesmo tempo. Isso gera alguns problemas internos, como departamentos com iniciativas paralelas independentes que podem ter recursos a ser compartilhados, podem ter problemas que são comuns e cujas soluções podem ser compartilhadas. Então, se o próprio cliente não cria uma estratégia de como gerenciar esses múltiplos provedores, algum dos provedores vai acabar fazendo isso por ele. Seja o provedor que tem uma presença maior dentro desse cliente ou seja alguma área específica dentro do cliente que se organizou primeiro. Isso acontece muito com o que a gente tem falado bastante de nuvem, por exemplo. A gente já há alguns anos está falando de migração de serviços para nuvem, de migração de aplicações para nuvem. Isso já não é mais novidade para cliente nenhum. Todos eles já usam esses serviços com muita frequência. O novo problema que isso trouxe é provedores de nuvem pública separados, que tem custos separados, tem SLA's distintas, tem níveis de serviços separados e são usados por departamentos dentro do cliente separados. Então, antes você tinha a área de TI como um provedor de serviço centralizado, único, que oferecia as mesmas KPIs, oferecia a mesma gestão de custos, a mesma visão. Com a nuvem, com a praticidade da nuvem, o que você tem é áreas de negócio distintas acessando diretamente os provedores externos. Então, isso gera não só um problema de controle financeiro, porque os diversos departamentos têm as suas estratégias separadas, mas gera também uma dificuldade em manter uma mesma estratégia de desenvolvimento dessas aplicações e de uso. e gera também uma grande dificuldade em segurança, porque essas diversas áreas estão expondo os mesmos dados da empresa de maneiras separadas, com provedores separados, com aplicações separadas. Nesse caso, então, significa o seguinte, é preciso lembrar que transformação digital não é uma bagunça, que transformação digital não é um caos, que os processos são absolutamente cruciais. A gente sempre vai ter bagunça em alguma coisa, que a transformação digital eu acho que trouxe é resolver um pouco da bagunça que era da gestão da tecnologia, gestão do patrimônio, gestão do software, gestão das pessoas. Isso tudo foi muito mais automatizado, se isso for se transformado em commodity, ou seja, você consegue consumir de uma maneira melhor, mas traz a dificuldade de você ter um número maior de escolhas, um número maior de provedores, e uma facilidade que as diversas áreas têm de usar esses provedores. Então, a nova bagunça agora não é em como você vai gerir toda essa tecnologia, a bagunça é em como você vai gerenciar um monte de soluções que você está usando ao mesmo tempo, então é muito mais fácil o acesso a essas soluções.